Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui no csgo.net pra ver se o meu novo cupom realmente está CHITADO, se ele realmente está cheatado porque o meu novo cupom no csgo.net pro mês de junho é CHITADO, 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 X-I-T-A-D-O, CHITADO ele te dá 40% de bônus no seu depósito e aí a gente vai tentar ver aqui hoje se ele realmente tá chitadinho, tá ligado? estou aqui com nada de dinheiro, nada, vou depositar 300 dólares por cartão de crédito usando o meu cupom 300 dólares usando o cupom CHITADO te dá 420 dólares de saldo, já é bastante coisa pagamento concluído com sucesso, maravilha, vamos voltar aqui ó aí entrou o dinheiro tá, 420 dólares chama mano, se a gente conseguir fazer virar uma... mano, eu queria Marble Fade temos baioneta Marble Fade, velho, eu gostaria de uma baioneta Marble Fade com 2%, será que ela vira? nossa, imagina se vem de primeira? confesso que é pedir demais, mas talvez de segunda também não ela vale 600 dólares se a gente ganhar ela a gente dobra o Profit, ó e tá tendo Profit na tela aqui, ó a galera aprofitando ao vivo agora que a gente entrou no saldo real que foi 300 que a gente depositou aí, é isso clã, é isso, é isso a baioneta Marble Fade veio, 615 dólares já... e ela não tá disponível mas temos essas opções pra pegarmos temos Talon Case Hardened que com certeza será a minha escolha Talon Case Hardened, 564 dólares está aqui o meu Profit, ó fizemos 23 dólares virar 615 e ainda temos totalmente o valor que eu depositei mano, eu acho que é melhor eu tentar facas mais baratas agora tipo skins de 200 dólares por aí tipo essa Desert Eagle Verde aqui mano, 19% ela é minha, tá? 19% ela é minha, tá? não, não é vamos com calma, Saulinho vamos com calma que você não tá tudo isso não, Saulão e essa Paracord Case caralho, perdi 100 dólares em duas tentativas, velho esse é o ruim de tentar com muita porcentagem, né? vamos tentar ela com 5% depois eu vou tentar com 5% de novo depois eu vou fazer mais uma de 20% 5% de novo ok e agora eu vou tentar uma de 20% 19% mais exato 19% e Fandu Fandu também ah, velho sobrou 30 dólares não veio também mas tá bom, velho tá bom 300 virou 600 300 virou 600 veio pouco usada Stat Trek e se Deus quiser Blue Jam mano, a gente depositou 1439 reais o dólar tá 4,80 e essa faca vale 3.800 reais, velho tá bom demais a talon quente ganhou não veio tão bonita veio latão bem latão mesmo mas mano eu posso vir vender ela na Steam e abrir caixa ou posso depositar ela de volta no csgol.net depois de 7 dias posso fazer o que eu quiser com essa faca se eu quiser sortear essa faca pra vocês eu sorteio deixe aí nos comentários se vocês falarem pô, são ah, já sei essa faca será uma das que eu vou sortear pra vocês no sorteio mensal perfeito tava faltando a talon mesmo já peguei a talon de vocês então vai ser essa daqui de 3.900 reais pra quem não sabe eu vou sortear 19 facas uma de cada modelo de faca existente no CS no dia 1º de julho no dia 1º de julho como faz pra participar é só depositar no csgol.net usando o cupom CHITADO e preencher o formulário assim que eu criar eu ainda não criei mas assim que eu criar você vai lá e preenche tudo certinho cada dólar depositado é uma chance de ganhar o sorteio então meus lindos esse foi o vídeo se você gostou arrebenta aquele like se inscreve aí no canal eu vou indo nessa um beijão do Saulo pra todos vocês e fui tamo junto beijo tchau